Hoje eu vim trazer pra vocês uma nova misturinha branqueadora. É uma pasta super power pra você lavar roupa, limpar a casa, limpar móveis brancos e muito mais. Bora fazer? Vamos lá! A primeira coisa que você precisa pra fazer essa misturinha é uma panela, um fogão. Então você vai precisar também de meio sabonete, mais ou menos umas 45, 50 gramas de sabonete branco. Eu tô usando o Lux branco, mas você pode usar qualquer sabonete branco, tá bom? Aí você vai derreter esse sabonete em 700ml de água. A receita completa vai estar aqui na descrição do vídeo. Derreteu tudo isso, serve ali bonitinho. Esse cooktop da Muti já tem resenha aqui no canal, então se você não viu, vou deixar o link aqui embaixo pra você assistir depois. Depois que esfriou tudo isso, você vai colocar meia colher de sopa de bicarbonato de sódio e duas colheres de sopa de água oxigenada 40 volumes. Você pode usar 30, você pode usar 20, enfim, tem que ser duas colheres de sopa. E aí você vai misturar isso muito bem. Você pode misturar na panela e já logo tirar, mas eu aconselho você a misturar no pote. Então já separa um potinho aí com tampa que você vai colocar a misturinha. Colocou tudo dentro, misturou muito bem e aí você vai esperar mais ou menos umas 3 a 5 horas pra usar. Eu fiz um dia e usei no outro dia. Então deixa aí de um dia pro outro que vai dar muito boa. Você pode deixar tampadinha e fechada essa misturinha e ir usando. Eu acho que mais ou menos ela vai durar umas 2, 3 semanas, tá? Eu vou testando aqui e vou contando pra vocês. Se vocês querem saber mais sobre essa misturinha aqui que eu tô testando, você comente muito e também me siga no Instagram. Porque lá no Instagram eu já tô mostrando ela, já tô fazendo ela lá. Então quem me segue por lá já sabe. E olha que maravilha, gente. Olha esse antes e depois. Olha. Olha essas roupas brancas, olha as manchas. Olha, você pode limpar a geladeira, você pode limpar os móveis brancos, móveis claros. Óbvio que se você for testar aí numa madeira que ela tem uma corzinha ou numa porta, teste num pedacinho antes pra ver se não vai manchar. Por quê? A água oxigenada, ela desbota, né? Ela tira a cor. Então antes de você aplicar em qualquer móvel aí da sua casa, até mesmo branco, às vezes uma laca, alguma coisa assim, teste um pedacinho pra ver se não vai riscar. Isso é muito importante. Na hora de você usar em tecidos também, certifique-se que o tecido é branco, tá? Pra não manchar. Ou clarinho. Se for um pano de prata, alguma coisa assim, você pode usar também. E se ele manchar, tudo bem, né? Por causa da água oxigenada. Mas preste atenção. Panos coloridos podem manchar, tá? E aí você aplica, deixa agindo aí por mais ou menos umas duas horas. E depois você pode esfregar na mão ou jogar na máquina e lavar normalmente. Vai ficar super clean. Uma pasta baratinha que dá mais ou menos umas 700 gramas de pasta limpadora. Coisa que vai durar muito tempo aí. Eu acredito que vai durar umas duas, três semanas, até mesmo um mês. Porque a gente usa bastante aqui. Mas se você não usa, você pode ter essa pasta aí por muito mais tempo, tá bom? E eu tô testando várias coisas como eu falei lá no meu Instagram. Então se você não me segue no Instagram, me siga, mulher. Clica aqui, ó. No primeiro link que vai estar aqui. E a misturinha também vai estar aqui. O link do cooktop, da resenha que eu fiz, também vai estar aqui, tá bom? Descem bastante. Me contem aqui nos comentários se você já fez essa misturinha aí. E se ela realmente funciona pra você. E quem fizer, me marca lá no Instagram que eu quero saber. Se inscrevam no canal. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.